Neste último sábado, dia 14 de maio, foi realizado na Câmara Municipal de Piuí um debate entre produtores de queijos e algumas autoridades para tratar sobre a lei de regulamentação e o selo único para comercialização de suas produções, as altas cargas tributárias e as constantes apreensões dos queijos canastra. O movimento popular foi liderado pela produtora Alessandra de Castro, que falou do objetivo do debate. O objetivo desse movimento é a gente criar um documento para levar até o Ministério da Secretaria de Agricultura Estadual, ao Ministério da Agricultura, para que nesse documento a gente receba o que é de direito nosso. Uma lei existe, a gente precisa da regulamentação dessa lei, nós precisamos que seja atendido realmente as necessidades de nós, produtores, de toda essa cadeia que produz o queijo, minas e principalmente o nosso queijo canastra. Há um problema muito grande da apreensão do queijo e descarte, muitos produtores aí ficando sem sua produção. Essa questão dos descartes, das apreensões, muitas vezes é por falta de regulamentação, ou seja, por causa do documento que as pessoas precisam. O que acontece? Se nós já temos uma lei, se nós precisamos de um selo, por que o Estado não nos oferece isso? Por que essa legislação não vem valer os nossos direitos? É isso que nós estamos indo buscar. Tiago Santos, secretário de Turismo e Cultura de Piuí, representando a APROCAN, Associação dos Produtores de Queijo Canastra, reforçou o apoio aos produtores e ressaltou a importância do queijo como um produto turístico de Piuí e região. O queijo, Roseli e os ouvintes da Onda Oeste, é um produto turístico do município de Piuí. Nós temos a rota do queijo canastra, que a gente já divulga. Piuí produz queijo canastra, está nas sete regiões da canastra. Então, assim, nós, enquanto Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, valorizamos isso, estamos apoiando todos os nossos produtores. Estou aqui representando a APROCAN, que são os produtores de queijo canastra, e todos os outros produtores da rota do queijo canastra, que nós temos seis fazendas de porteira aberta, que vendem para o turista em loco o queijo. Então, esse é um debate muito importante e nós estamos aqui dando total apoio para que criem esse selo, né, para que o queijo, ele possa ser vendido em outros estados sem com que os nossos queijeiros tenham suas cargas apreendidas. O deputado estadual Cleitinho Azevedo diz que é inaceitável que a produção de queijos apreendida seja jogada no lixo pela falta de regulamentação. A ideia é a gente escutar o produtor, para a gente levar, né, isso até o governo, levar também aos órgãos e também poder criar um projeto, né, dentro da nossa possibilidade aqui para poder ajudar os produtores rurais. O que não pode acontecer é que eu venho recebendo quase toda semana, né, produtor rural trabalhando, indo levar, né, o queijo até os comércios e sendo apreendido e jogando queijo no lixo. Então, isso aqui não pode acontecer mais, não. Geraldo Romeu da Costa, diretor do Departamento de Agricultura e Pecuária de Piuí, explicou que o selo SIM, selo de inspeção municipal, é uma alternativa viável para garantir a procedência dos queijos e evitar o confisco das mercadorias. O que o SIM exige é que o queijo tenha qualidade, que o queijo tenha origem. Quando o Cleitinho fala, o deputado fala, o pessoal fala daqueles queijos que jogam fora, que jogam na caminhonete, é queijos que não têm origem. Se aqui estiver com o SIM, estiver organizadinho, não podem jogar fora ali. Então, eu quero que os queijeiros adequam o SIM, tudo direitinho, para eles possam viajar. Existem outras alternativas ali, outras leis, como o IMA, o CIF, mas isso aí vai ser uma carga tributária muito alta. Os queijeiros vão trabalhar para o governo, foi uma coisa que eu falei com eles ali. Então, a alternativa é o SIM, o queijo ter origem. A exigência nossa do SIM e até do consumidor é a origem do queijo. Porque se a fiscalização pega o queijo, o queijeiro com o queijo, ele tiver o silo de especial municipal, ele não pode ser jogado fora, ele não pode ser descartado no lixo. Com o maior consumo dos queijos e produtos artesanais da Canastra, cresce a importância da fiscalização sanitária. Porém, Carlos Eduardo Amaral, médico e ex-secretário estadual de saúde de Minas Gerais, disse que é possível haver uma adequação na produção sem que haja risco para a saúde da população. O que nós vemos, de uma forma geral, é que toda vez que a gente incorpora qualidade, a gente busca algumas coisas, no fundo, vai melhorar. Mas o queijo da Canastra é um queijo artesanal, um queijo histórico, e que eu acho que, de uma forma geral, tem que ser levado em consideração que esse processo de transição entre como é produzido hoje e como gostaria de ser produzido, tem que ser feito com muito cuidado, tem que respeitar como é feito e, de uma forma geral, também, assim, é importante lembrar que diminuiu um pouco a exigência e isso é importante sem que haja risco para a sociedade. Então, o que nós estamos buscando, isso já é feito lá na Secretaria Estadual de Saúde, na época que eu estava, nós tivemos um projeto da vigilância sanitária de reduzir as exigências, de uma forma geral, que é muito diferente de correr risco, não é correr risco, é reduzir as exigências para que o produtor possa se adaptar, que a população possa ficar segura e que, de uma forma geral, essa transição seja feita com muita calma para que ninguém passe aperto, ninguém pare de produzir. Ao término da reunião, foi feito um abaixo-assinado, onde os produtores rurais e autoridades presentes reivindicam que o projeto-lei que está paralisado no Congresso seja votado pelo Senado.